Baul do Rock Olá pessoal, eu sou o Bernardo, sou de Vila Velha de Rodão Comecei a tocar guitarra com 14 anos O primeiro contacto que tive com o instrumento foi para aí com 7 ou 8 anos Encontrei um piano daqueles a pilhas lá no forro da minha avó Lembro-me de ter tocado o mesmo loop durante umas duas horas seguidas E fiquei encantado da vida Pensei tramitantemente, é isto, é isto, isto é fixe, isto é fixe Depois acabaram-se as pilhas e fiquei sem tocar nada até aos meus 14 anos Que foi quando saiu uma guitarra clássica nas rifas ao meu tio E ele deu-me, que raio de ideia maravilhosa que ele teve Dar uma guitarra clássica a um gajo brilhente é espetáculo Era difícil e difícil era fixe Eu gostava, dava-me mais gozo e sempre me deu mais gozo as coisas difíceis Comecei a tocar cifras de músicas de outra malta tipo covers Foo Fighters, Metallica, System of a Down Mas sempre com a ideia de criar música Ou seja, de ter o poder da escolha de ritmos, de notas A liberdade, digamos em si, cativou-me bastante Que a música me oferecia Então eu tive a sorte de oportunidade de crescer e ter contacto com o malta que tocava O meu tio Pedro Belo era baterista nos Portas de Roda Que era uma banda de baile lá de Vila Velha, no sentido de onde eu sou O próprio nome indica isso, é uma homenagem à lendária formação ruchosa Que até foi nomeada por uma das sete maravilhas de Portugal Enfim, rodam, não é? Pronto, o meu tio tocava também com o Amável Pires Que ainda me instruiu duas ou três vezes na guitarra Ensino no meu dedilhar, ensino nos acordos básicos Pronto, foi uma experiência muito porreira com o Amável Que é um gajo, pá Um gajo caricato Tem uma atitude que eu admiro Já ouvi tocar ao vivo E recordo cada momento Que repassei, que presenciei A ver o Amável a tocar ao vivo Como se fosse hoje Como uma boa memória De crescer na mesma avenida que o Telmo Ribeiro Na avenida da Bela Vista Outro ser muito carismático e misterioso Que me inspirou bastante na minha infância e juventude Pela sua atitude, genialidade E universalidade Porque ele toca vários instrumentos Ele canta, toca guitarra, toca baixo, toca bateria É um gajo top Pronto, espero um dia Dar-lhe um beijinho aos calcanhares O Telmo participou nos Outstanding O Scary Dolls O Solidó O Telmo só Pá, uma máquina muito humana Mas pronto A minha mãe, apesar de não estar ligada à música Também me inspirou Pois a expressão artística é algo que sempre me cativou muito Eu gosto muito dela Participei num projeto Rock in Power Foi a malta de Nisa que me vieram a buscar do nada Lá souberam que eu fazia alguma coisa E vieram a buscar para tocar com eles Era o Mário Macedo no baixo Sérgio Pereira na bateria E o Carlos Matos na guitarra Eu estava na voz como vocalista Foi um projeto onde eu me estriei, digamos assim, nos palcos Foi difícil, mas foi muito bom Gostei de realizar esse projeto com eles Houve muitos ensaios Aprendi muito, muito com eles Uma alta boa que jamais esquecerei A experiência que me proporcionasse É pelo Gentes de Rodam Que era um grupo Era e é Um grupo de bombas de Vila Velha de Rodam Estive a tocar caixa com eles Foi fixe Deu para tocar com o malta da minha terra Que é bacana Também estive no Sem Glória Demos dois concertos Um no Sobral do Campo E outro no Ribeira dos Perdizes Era o Jaime Pimentel Estava na voz Vocalista, compositor O Miguel Nunes na bateria Grande na mic O Ema Nunes na guitarra Grande Ema Nunes Eu estava a tocar baixo Foi o primeiro projeto em que eu toquei baixo Aliás, eu vim para o Sem Glória Não sabia tocar baixo E a malta deu-me umas luzes De como tocar baixo E ainda hoje Diziam que eu tinha que tocar baixo Então eu toquei baixo Não sei bem se eles queriam que eu toquei baixo Ou se queriam que eu toquei baixo Mas foi o que eu fiz Foi uma experiência brutal Também aprendi muito Ou seja, muita escola Exato E foi uma boa experiência na sua totalidade Não foi muito longe Mas para mim foi uma experiência também muito fixe Era um projeto chamado Hardwired Era o Pedro Pereira na bateria O Ema Nunes estava a cantar Umas cenas que ele tinha O Pedro Nunes estava a tocar guitarra Sols e cenas assim Eu estava no baixo e fazia as segundas vozes Tivemos três ensaios E em três ensaios fizemos três temas O que eu acho que foi muito produtivo O Pedro Nunes não teria ido para a frente Mas pronto Mais virão Espero eles Com o Pedro Pereira na bateria O Helio Voltaic Que guitarra voz É o compositor Eu estou a tocar baixo Não sei se já disse O Rui Almeida Faz as segundas vozes Ele tem um projeto também A solo Se chama Solitary Man Eu aconselho a ir ver na página Porque é uma cena bastante interessante Mantém-vos agarrados Tem assim uma... Digamos que cria um suspense Que agarra a malta É fixe Pronto É um projeto Que segundo consta Já tinha alguns aninhos E eu entrei agora Só Mas o que eu vejo É que o projeto agora Está a andar a passos largos E espero que seja para o sucesso Vamos ver se corre tudo bem Lodstoners É um projeto também recente Com o Pedro Pereira na bateria Pedro Nunes na guitarra Tudo caro baixo É um projeto a começar Assim de instrumentais Algo para viajar na maionese Digamos assim Como a malta diz Já a malta dá-se bem Vamos ver se corre tudo bem Depois tive a oportunidade De realizar o meu projeto de originais Com o Pedro Pereira também na bateria Pedro Nunes na guitarra solo Pronto É tocar as minhas originais Mas com uma banda Algo que eu tinha idealizado de início Mas não se realizou E agora tive a oportunidade de E então vou trabalhar nesse sentido De realizar esse projeto Mas ver se corre bem Até agora tenho tido Resultados positivos Na música em Castelo Branco Eu acho que não parar de a fazer Não parar de fazer música Não é? E haver união entre a malta Malta estar unida E apoiar-me uns aos outros Porque isto está difícil Eu acho que é muito por aí Eu acho que é muito por aí Como não estou em casa Embora me sinta em casa Não vou opinar muito mais sobre isso Acho que é mesmo a malta ser unida E continuar a fazer aquilo que gosta Que é música E é isso que nos une a todos Pronto Momentos insólidos Toda a minha experiência Musical Desde que começou até agora É cheia de momentos Inesquecíveis E insólidos Desde Jacks a partir em palco Amizades maradas Não aconselhável Para pessoas incardíacas Mas Já é um bocado por aí Uma vez deu um concerto lá em Vila Velha No Na cidade Ou CDRC Centro Desportivo Recreativo e Cultural Acho que é assim que se diz Pronto Combinei Que ia lá tocar Uma noite Os meus originais Isto é engraçado A plateia ter se sentado toda fora Do bar Na esplanada Enquanto eu toquei lá dentro Foi uma experiência Foi uma experiência porreira também Tive a presença do Jaime Dos Sem Glória também O Tiago também me ajudou No teclado Que foi muito a porreira também Canto da Tiago Houve lá um momento insólito? É pá Acho que já Houve um momento insólito Eu não sei Eu não estava a gostar da qualidade do som E perguntei à malta Se eles estavam a gostar E acho que a malta Não Não sei Como é que eles interpretaram Essa minha pergunta Mas eu não Eu não estava a gostar E perguntei E a resposta que eu obtive Foi não sei Assim uma coisa meio Pãozinho sem sal É pá Eu disse que o som não estava Não estava fixe Caralho E não estava Mas depois continuei a tocar Não achei que Por ter dito esse palavrão Que Pronto Pá Tivesse realmente Ofendido alguém Foi esse o meu objectivo Foi mesmo algo espontâneo Como saiu naquela altura Pronto Porque acho que aquela O próprio O próprio espaço em si Tem Tem outras salas Mais indicadas para a malta tocar Do que uma sala Com uma televisão A dar som por trás de mim Tipo A malta está a ver televisão Ou eu estou a tocar Ou eu ou seja lá quem for Acho que Há espaço para tudo E tempo para tudo Pronto É um bocado por aí É isso Assim me despeço de vocês Malta Boas malhas para todos Muito obrigado Muito obrigado Para todos Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query